salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje eu trago para vocês um pouquinho de slither slither i.o certo bora jogar eu tô com um convidado na chamada fala aí Gui oi o Gui quem não sabe o Gui é um grande amigo meu das antigas né Gui e a gente tava de bobeira aqui no Skype vamos jogar o jogo o jogo da cobrinha que é negócio de troca-troca sabe então mostra minha cobra você mostra a sua eu vou ter que cortar esse cara tá muito escroto caraca Gui então a gente vai resolver jogar um slither slither ou slither slither né enfim o jogo da cobra maldita ai não mata eu não cobra cobra coral cobra estrela cheio de estrelinha e a gente vai jogar aqui um pouquinho aqui né espero que vocês gostem aí do da nossa game play de slither i.o ai bora jogar uuu hái que beleza iii caraca bicho vau é como chama o nome daquele jogo é agario é enderaio onde que eu tirei isso pra direita embaixo Tá, eu tô indo por aí. Ah, tu pode tirar a rodinha do mouse, peraí, dá zoom. Ah, hahaha. Bem melhor. Faz parte do plugin pra conectar pro IP. Nossa, que cobrona, velho. Cara, eu tava do lado do top 9 antes. Ele era 70 vezes maior que eu. Caraca. Tá do lado de uma cobra bege gigante? Não. Meu Deus, tem uma cobra gigante fazendo um círculo em volta de mim. Ela tá me cercando. Fudeu. Ai, trouxa, velho. Fui querer comer o americano, me ferrei. Virei um pintinho japonês de novo. Tem que cuidar que aqui não é que na gara que tem gole. Tu tem que fazer ela bater em ti. É, eu sei. Tem que bater a cabeça dela em mim. Tá, tá me deixando no servidor. Nossa, cara, que cobrona grossa, velho. Olha isso. Coral, velho. Puta, ela é muito grossa. Por que que ela é grossa desse jeito? Quem que é esse cobrão aqui? É tu? Não, eu sou branco e azul humildinho. Cobra com cobra. Ai, me matou o lazarento. Tu papai. Tu papai. Deixa eu pôr o gráfico no low. Nossa. Não fica nem um pouquinho mais rápido e aí fica mais feio. Eu continuo agado. Eu botei no low e eu continuo mesmo. Continuo mesmo lag. Parece que tá rodando a dez frames, cara. Então, eu passei por essa cobra. Ela me comeu. É uma cobra chamada Brasil. Ui, essa é colorida aqui. Nossa. Ela enrolou o cara ali, velho. Nossa, ela... Olha, cara. Ela foi enrolando. Ah, quando você bate na sua própria cabeça, você não... Não. Não tem colisão contigo mesmo. Entendeu. Não é que nem Snake. Nossa, Snake no Nokia tijolão era show. Lazareto me comeu, cara. Uma cobra colorida. Um negócio roxo aqui. Aê, matei uma. Matei uma verde. Tô grandão, Gui. Eu tô meio diva, eu vou morrer. Nossa, eu tô... Nossa, meu rank tá trinta e... Trinta e nove. O meu tamanho é dois mil e sessenta. Nossa, eu tô grandão, Gui. Tô grandão. Agora eu não sei como que eu faço. Como é que ele joga quando você tá grande. Você vai só andando. Desvia das miudinhas que estão na tua frente. Caraca. A primeira cobra é de muito grande. Mas cadê ela? A de um mil. Sei lá, esse mapa é grande. Ah, eu morri. Fui olhar pra baixo, morri. Pra uma cobrinha, velho. Uma cobrinha de um olho só. Olho gordo, mardito. Poxa, eu queria ficar grandão de novo. Tô usando esses browsers aleatórios. Eles são Firefox, cara. Melhor browser. É. Eu não gosto, não. Você vai no YouTube e tá cheio de propaganda. O papo é que você usa de bloco, né? Eu não vou usar de bloco no YouTube. Lá tá cheio de... Isso é um problema legal. Cheio de coisa. Você vai lá no... Eu, pelo menos, quando eu vou lá no YouTube, tá cheio de propaganda. Parece site pornô até, mano. Sabe? Cheio de... Experiência, né? É, aumenta o seu pênis. Umas coisas assim. É, no YouTube. Tô falando você, velho. Não sei o que você anda vendo na internet. Mas não aparece você. É, no YouTube, mano. Parece aquelas propagandas, aquelas pop-up de site pornô, velho. Mulheres, mães, solteiras e fogosas esperam você em Rio Claro. Falo, eita. Vou ali fora, ali, ver se tá aqui mesmo. Ligue já. Aí, aí... É. Tinha umas coisas assim. Jovens loucas para transar em Piracicaba. Falo, caraca, que diabo é isso, mano? Mas é, tem o mito da internet. Eles pegam essa localização e ficam dando essas bobagens, sabe? Essas idioticas, as propagandas enganadas. Meu Deus, não. Meu pai, se vê um negócio desse, ele é enganado. Gosta propaganda de placas de vídeo e coisa. Ah! Láza! Cara, esse jogo dá muito voz no coração. Cara, eu vou dar um control pra ver quantas linhas de código tem esse jogo. Quase cento e quinze. Que coisa, hein? Cara, fez um jogo... Esse aqui foi o quê? TCC do cara? Ele fez uma tarde esse jogo. Caraca, Gui. Noventa e nove. Tô grandão, hein? Mil e cem. Uh, que delícius. Delícius. Deixa eu comer, deixa eu comer. Como, 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 como o memo. Como o memo. Comeram uma cobra aqui na minha frente e sobrou coisa pra cacete. Ai, eu morri. Puta, que pariu. Que ódio, maluco. É o que eu ia dizer. Cuidado, você tá vindo uma cobra no sentido contrário. Piruzinho de japonês. Tá raiva, velho. Eu tô com uma pesquisa realizada, os coreanos têm o menor pênis. Caraca, quem foi que foi fazer essa pesquisa, cara? Se você tá de bobeira na sua casa, jogando um Batman Returns. Parece pessoas. Tá de bobeira na sua casa, jogando um Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Aí bate alguém na sua porta, ó. Fazer uma pesquisa aqui, medir seu pênis. Posso medir seu pênis? Que diabo é isso, rapaz? Vai pro inferno. Eu fico imaginando um cara. Um cara de plancheta e colete batendo na sua casa, ó. Fazer uma pesquisa aqui, gente. Vou só de IBGE. É, é que é IBGE. Aqui, qual que é o tamanho médio do seu pênis, hein? Aí o cara fala, ah, 16, se acabando, né? É, então, a gente tem que averiguar e tirar uma foto. E tem que medir aqui. Deixa eu ver. Baixa as calças aí, vai. Sai fora, cara. Que diabo é isso? Aí, Zayão. A pretona tá dando a volta na gente, velho. Vixe, a pretona vai comer a gente, velho. A pretona tá dando a volta na gente. Anaconda. Ah, vi agora. Ferrou. Nossa, velho. Ferrou, velho. Aí, comeu aqui, ó. Nossa, nossa, eu tava comendo uma cobrinha e veio outra no sentido contrário e comi ela também. Aí, eu achei a pretona aqui enrolando um cara. É eu. Eu que tô no meio. Eu que tô no meio. Ai, meu Deus do céu. Não, tem ninguém aqui no meio. Não é essa aqui, então. Movimentos friamente calculados. Alguém mata essa pretona? Ah, morri, maldita. Ah, mano. Essa cobra preta assassina, velho. Aí, tem uma cobra vermelha. Meu Deus do céu, foge dela. Tô descendo, James. James, sai fora, James. Nossa, 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 nossa. Tem uma lombriga de pobre aqui enchendo o saco, rapaz. Sai fora. Ai! Ai, 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 ai. Maluco, quase que eu morri pro bicho. Sai fora. Ah, pronto. Agora você se sossega, né, ô trouxa. Agora você se sossega. Né, trouxa. Agora você se sossega. Agora, sai daí agora. Sai daí agora, trouxa. Dei, ah, tô dando uma volta nele aqui. Ih. A Minecraft. Maldito Minecraft, cara. Filha da mãe. Me atou. Fiquei em 17, cara. Ai, termina o vídeo, termina a vida agora. Ah, cara, não. Se mata. Bom, tá aí, galera. Não consegui chegar entre os 10. Só um fracasso. Não manjo de cobras, graças a Deus. Se o cara... Se alguém chegar em primeiro aí, o cara... Cara, tem que se explicar, mano. Como é assim? Como assim? Que você conseguiu ficar... Negócio de comer cobra, rapaz. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem pediu, jogar um pouquinho de Slytherin.io. Quem tá na chamada aí é o Gui. Fala aí, Gui. Oi. Dá um tchau aí. São os... Não são os chineses e os japoneses são os menores pênis. São os coreanos. São os coreanos. Façam bullying com as pessoas... Alguém mediu isso aí e tão falando que é os coreanos. Só zoar eles agora. Acha um e zoa. Certo, galera. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, bora dar like, compartilhar e se inscrever. Um grande abraço e valeu. Tchau. Tchau. Tchau.